Shalom! Gostaria de compartilhar um do Arturá muito legal que eu escutei durante o período sobre os desafios. É uma história que aconteceu na Europa há 100 anos atrás, 200 mais ou menos, de um judeu lá em uma raça de um lugar que tinha os Hassidim, um costume europeu que tinha os Hassidim, e de repente falam para ele para um cara bem conhecido, olha seu Moixê Zurter, teu navio afundou, aí o cara, mas que? Ai, desmaiou, porque o navio daquela época é como se fosse o jatinho privado de hoje em dia, como se fosse o jatinho, foi embora para o Peleré, o queimou, alguma coisa assim, deu perdão total, com toda a mercadoria, foi tudo embora, aí o pessoal lá, respiração, né, tipo, todas as coisas de primeiros socorros, o cara volta assim, ele, ai, o que aconteceu porque eu desmaiei? O pessoal falou, então, então o navio lá com a mercadoria afundou. Quê? Afundou? Bum, de novo, desmaia. E o pessoal lá fica nessa, vai, volta, vai, volta, até que eles perguntam para o Rabino o que tem que fazer, o Rabino falou, fala assim, fala aqui no nome dele, fala aqui o navio de outra pessoa que afundou, tá bom, aí vão lá, fazem, né, massagem cardíaca, primeiro socorro e tal, ele volta de novo, o que aconteceu? Pô, não, o navio de outra pessoa afundou, ah, outra pessoa, né, tá, beleza, tá, ficou tranquilo, põe uma aguinha com açúcar, uma coca, zelo e limão, ficou bem, tranquilo, falou, ufa, tranquilex. Aí o pessoal, uau, olha a sabedoria do nosso amor, do nosso grande Rabino aqui, então, Rabino, será que você é profeta? Será que você tem uma visão especial do que está acontecendo? Ele falou, eu não sou profeta, não sou filho de profeta, daí ele falou, mas, então, como você sabia, tipo, que ele não ia mais ter esse desafio, e no final, realmente não era dele o navio que tinha afundado o barquinho lá, então, como você sabia que não era dele, para falar que não era dele e tal? Rabino falou, é muito simples, ele falou, nunca a Shem vai mandar um desafio que a pessoa não consegue superar, porque se toda hora se fala que afundou o navio dele, ou com toda a mercadoria, aí ele desmaia, ele passa mal, não é dele. Com certeza, esse teste, esse desafio, é de outra pessoa, e realmente era de outra pessoa. Daqui, a gente vê que, às vezes, a pessoa fala, ah, tá difícil, porque meu marido, minha esposa, meu filho, meu chefe, meu empregado, cada um com o seu problema, mas, todo mundo tem que saber que se tem um desafio que veio de Hashem, todos são de Hashem, se veio para a pessoa, ela tem as forças para superar. Não adianta falar, tá difícil, sabe o quê? Tá difícil, tá difícil para todo mundo. Mas se a Shem te mandou, com certeza você tem a força de superar. Não adianta falar, ah, tadinho de mim, coitadinho, que todo mundo vai passar a mão na sua cabeça. Não, se você tem um desafio, levanta a bola, não é fácil. Bola para frente, levanta a poeira, que a Shem que trouxe, ele vai te ajudar a sair do problema. Shabbat shalom e até a próxima.